Boa noite. Os fogos de artifício não podem faltar na virada do ano, mas é preciso estar muito atento na hora do manuseio. O maior número de acidentes acontece nesta época do ano e em 10% deles a vítima tem um membro amputado. O organizador da queima de fogos do bairro da base promete o maior show pirotécnico dos últimos anos. Serão 25 mil tiros. Para tantos fogos de artifício existe uma preocupação especial com a segurança. Todo o material fica à margem do rio Acre para evitar a aproximação de curiosos. Na virada de ano a última coisa que pode acontecer é um acidente. Com certeza, é mais seguro. A gente amarra bem legal, 100% com armadura, tudo, tudo. A gente interna a beira do barranco, 100% de segurança. O povo bem longe mesmo, o povo na gamileira. O cuidado de um profissional raramente se repete com quem compra fogos individuais para soltar em casa. De acordo com dados da Associação Brasileira de Cirurgia de Mão, o maior índice de acidentes com fogos acontece nas festas de final de ano. São centenas de casos de mutilações, lesões e queimaduras. Em 10% dos acidentes a pessoa tem a amputação de um membro. Os mais antigidos, homens e crianças. 40% das vítimas estão entre 4 e 14 anos de idade. O Corpo de Bombeiros fiscaliza as queimas em grandes quantidades. Mas é impossível frear as brincadeiras domésticas. Mas existe um alerta, principalmente, para evitar que crianças se aproximem dos fogos. A orientação que o Corpo de Bombeiros dá é que os pais orientem as crianças a não utilizar esse tipo de produto, porque não são produtos adequados para as crianças utilizarem. Nas caixas de fogos de artifício, vem algumas orientações para evitar acidentes. O principal é evitar pegar o artefato diretamente na mão. Uma vareta como esta evita o pior. Nos fogos maiores, um cabo de vassoura pode ajudar. O Corpo de Bombeiros